E a galera lá do Morro do Salveiro e Vidigal Tá querendo balançar A torcida do Corinthians e Flamengo Tá também, tá querendo balançar E o povo do Nordeste não só sabe o que era o que? Tá querendo balançar A Bahia do Batu, Timantico, Coisa e tal Tá querendo balançar Brasileira, divina raça O pagode é o canto da massa Tá plantando até barbameira É José, é João, é Ferreira Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão É quebra de cá, é quebra de lá, tá querendo balançar Um olho daqui e o outro colar, tá querendo balançar Na palma da mão, o corpo esquentar, tá querendo balançar É blá blá blá, blá blá blá, tá querendo balançar Lera lá do outro, só que ele é de cal, tá querendo balançar A torcida do Corinthians e Goiás, tá também, tá querendo balançar E o povo do Nordeste, do seu Estado, quer o quê? Tá querendo balançar A Bahia do Batu, de Mandir, foi de tal, tá querendo balançar O brasileiro vive na raça, e o pagode é canto da massa Tá plantando até balaneira, é José, é João, é Ferreira Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Tá querendo balançar Na palma da mão pro povo esquentar Tá querendo balançar É bababá, bababá Tá querendo balançar Love, 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 tchô-tchô Gamamô 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 Love, 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 tchô-tchô Yeah, tá querendo balançar Yeah, yeah Tá querendo balançar Yeah, yeah Tá querendo balançar Yeah, yeah, tá querendo balançar